Olá, tudo bem? Júlio Theodoro aqui e esse vídeo eu tô fazendo pra responder uma dúvida aqui do grupo, certo? Aqui do grupo, não, lá do grupo da comunidade, onde a gente troca informação pra poder, pra mim te ajudar no processo de emagrecimento. Se você quer participar dessa comunidade, tá aqui embaixo o link, top 3 emagrecedores, você clica aí, entra na comunidade e a gente troca informação lá. Bom, mas é o seguinte, me perguntaram lá no grupo, como perder barriga rápido? E diversas pessoas vêm falando, ah, é o que todo mundo quer, o que todo mundo quer. Aí eu falei assim, pô, se é o que todo mundo quer, é o que eu vou entregar aqui. O primeiro ponto é o seguinte, saiba, saiba que pra perder barriga rápido, o seu resultado vai ser proporcional ao seu empenho. Então, se você aplicar um método e tiver um resultado pequeno, é porque você teve um empenho pequeno, certo? Se você entregar 100% de você, você vai ter 100% de resultado, certo? Lembrando que, tipo assim, são desde que você tenha metas realistas. O primeiro passo, primeiro, primeiro, pra gente iniciar o processo de você perder barriga rápido, tenha um ponto de referência. E o que é um ponto de referência? É você estabelecer quantos quilos você quer perder, em quanto tempo você quer perder esse peso, tempo, certo? Então é, quantos quilos, em quanto tempo? Então, vamos falar assim, Júlio, eu preciso perder 10 quilos em 30 dias. Ótimo, excelente. Se você for do tipo de pessoa que não tem um excedente de gordura, mas quer perder só a pochete, só a barriga, tenha como ponto de referência um exame antropométrico, uma pirimetria, tipo assim, que você vai tirar suas medidas, uma avaliação de bioimpedância. Então, independente do método que você vai usar, tenha um método de avaliação, certo? Pra você ter um ponto de referência. Então, a gente estabeleceu. Por que o ponto de referência, Júlio? Pra você não se frustrar. Quando chegar no final, você repetir o processo e ver os seus ganhos, os seus resultados. De vez em quando eu faço umas caretas aqui. É que eu tô um pouco lesionado no treino de jiu-jitsu ontem. Ou, cara, não tem lógica. Eu tenho hernia de disco, certo? E, às vezes, uma vez ou outra, ela dá uma tacadinha e eu fico um pouco meio complicado aí de treinar. Mas aí, dá pra conviver, dá pra continuar treinando, não é nada. Tipo assim, tem gente que... Ah, eu vou até um ponto aqui. Eu tenho hernia de disco, tem muita gente que fala assim, ah, eu não treino, eu não faço exercício físico, porque eu tenho hernia de disco, eu tenho hernia de disco, treino de jiu-jitsu e não é leve, não. Não é treino levezinho, não. Às vezes, acontece de dar uma... Ficar uma dor, mudar, acontece. Mas, tipo assim, igual esse ano, é a primeira vez e a gente já tá no final do ano. Então, fazia o tempo que eu não sentia isso. Mas, bora voltar pro assunto, que é o seguinte. O que você tem que fazer pra poder perder barriga rápido? De início, eu vou falar o seguinte. O primeiro passo é alinhar a dieta, certo? Não vai ter nenhuma pílula mágica, mas vai ter uma pílula que te auxilia a realizar isso. O primeiro passo é faça uma dieta cetogênica. Tudo que eu falar aqui, certo? Lembrando que, às vezes, você tem alguma particularidade e não pode realizar isso aqui. Então, esse método não é pra você. Eu estou falando com pessoas que estão saudáveis e consiga realizar esse processo. Se você tem alguma patologia, não faça, certo? Mas, ó... Se você aplicar isso aqui de entrar de cabeça, você vai ter resultado. Ó, primeiro, faça uma dieta cetogênica. O que é uma dieta cetogênica? É onde 70% da ingestão calórica é gordura e 30% proteína. Praticamente zero carboidrato. Tem uma margenzinha de erro aí, de 1% de carboidrato. Mas é porque, dependendo... Tipo assim, se você comer abacate, vai ter um pouquinho de fibra com carboidrato. Então, tem essa margem aí de erro. Mas, beleza. Faça uma dieta cetogênica. Se você não sabe como fazer uma dieta cetogênica, deixa aqui nos comentários que eu vou montar uma playlist só ensinando a fazer uma dieta cetogênica na prática mesmo. Passo a passo. Deixa aqui embaixo. Eu já estava com essa ideia. Com essa pergunta aqui, fica melhor ainda. Então, faça uma dieta cetogênica. No intervalo de 30 a 45 dias, se você fizer de 30 a 45 dias de uma dieta cetogênica na risca, sem furar, você já vai ter excelentes resultados. Excelentes resultados. Escuta o que eu estou te falando. De 30 a 45 dias com uma dieta cetogênica, você vai conseguir murchar essa barriga sua. Certo? Aqui que eu estou falando, tem radicalismo. Por quê? Porque dieta cetogênica não é para todo mundo. Não é uma coisa fácil, não é reeducação alimentar. É para quem quer resultado rápido. Certo? Depois disso, se você não fizer nada, você vai voltar a engordar tudo de novo. Então, faça dieta cetogênica. Tenha os seus resultados. Mas, faça um processo de reeducação, de reintrodução, de um planejamento alimentar, para evitar de você ganhar tudo de novo. Certo? Então, primeiro ponto, dieta cetogênica. Você vai ter um puta de um resultado. Segundo ponto, faça uma atividade física de alta intensidade. Certo? Ah, deixa eu recapitular aqui, que é o seguinte. Junto com a dieta cetogênica, eu te recomendo você fazer o uso de um inibidor de apetite, como o Inibion Caps, como o Fit Caps. O link deles estão aqui embaixo. São um dos medicamentos que eu recomendo. Para quê? Para conseguir segurar a sua fome, vai te dar saciedade, vai tirar um pouco o seu apetite. Nada no sistema nervoso central, só fisiológico mesmo. E você vai aumentar o tamanho do seu estômago, vai dar um certo volume no estômago, você vai sentir menos fome. Naturalmente, você vai conseguir fazer a dieta. Certo? Então, ah, é difícil, eu não dou conta de fazer? Se você tomar os medicamentos que eu recomendo. Com a dieta cetogênica, você já tem bons resultados. Só que aí vem o pulo do gato, que é o quê? Atividade física de alta intensidade. Certo? Julio, o que é atividade física de alta intensidade? Pode ser uma musculação, você conversa com o personal, ele monta um planejamento para você, para você fazer com alta intensidade. Pode ser uma arte marcial, pode ser um crossfit, certo? Pode ser corrida de 10, 15 quilômetros, mas tem que ter alta intensidade. Certo? Depois, junto com atividade física de alta intensidade, faça aeróbico em jejum. Então, como que seria, tipo assim, junto com atividade física, não é só atividade física de alta intensidade. Atividade física mais aeróbico em jejum. Então, você vai fazer duas vezes no dia, aeróbico, atividade física. Um aeróbico em jejum associado com o Lipo Free Fresh, inoimbina, cafeína. Já falei aqui no canal, em outros vídeos, certo? Mas, o Lipo Free Fresh, você, ó, acorda pela manhã, toma o Lipo Free Fresh, faz um aeróbico em jejum, certo? Corrida. Corrida. Corrida, caminhada, aeróbico em jejum. Beleza. Voltou, faz a sua refeição com, sei lá, dependendo do cardápio aí, da cetogênica, ovos com um pouco de gordura. E beleza. Depois, faz seu almoço, a tarde faz, ó, toma o inibidor do apetite, faz seu almoço, a tarde pratica atividade física de alta intensidade aí, a tarde, noite, não sei. Não sei como que vai ser a sua agenda, mas, ó, aeróbico em jejum com acelerador metabólico Lipo Free Fresh, atividade física de alta intensidade, crossfit, arte marcial, musculação com uma pegada diferente. Associada a uma dieta cetogênica, certo? 70% gordura, 30% proteína. De 30 a 45 dias, sem furar, eu tenho certeza que você vai colher bons resultados, vai conseguir perder a barriga urgente, igual você tá querendo. Só que um ponto específico, eu falei no começo. Seus resultados serão proporcional ao seu empenho. Então, isso aqui requer empenho. Se você fizer uma semana de 5 dias de dieta cetogênica, chega sábado e domingo, você furar, você furar a dieta cetogênica, você não vai ter resultado. Isso aqui é consistência. Pra você perder essa barriga rápido aqui, você vai ter que ter consistência, aplicar sem furar de 30 a 45 dias. Você vai ter bons resultados, certo? Lembrando que quando você terminar isso aqui, eu recomendo você, você pode fazer um dia livre, um dia limpo, comer, depois fala, vai lá. Manda esse protocolo aqui de dieta cetogênica com atividade física duas vezes no dia. Aí, óbvio que em jejum, mas atividade física de alta intensidade. Vai colher bons resultados, faz por 45 dias. Beleza. Beleza, teve seu resultado, vai lá, dá sua relaxada, bebe sua cerveja, vai fazer sua festada, come a porcariada que você quer. Beleza. Depois desse dia, volta a fazer uma alimentação low carb, vai na nutricionista, faz um planejamento alimentar. Não para, porque se você parar, você vai ganhar tudo de novo. E, tipo assim, às vezes você ganha até dobrado, certo? Porque você colocou o seu corpo num período de restrição e gasto calórico com intensidade tão alta, que quando você começar a botar caloria para dentro de novo, vai acontecer o quê? Vai acontecer dele armazenar tudo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não quer perder gordura, ele não quer perder energia, certo? Gordura é energia, é estoque de sobrevivência para o nosso corpo. E ele não quer perder isso. Mas ele não sabe que a gente tem comida todo dia, certo? Então, qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se tem dúvida de como fazer uma dieta cetogênica, me avisa. Eu mesmo vou estar começando uma no dia primeiro. Na semana que vem eu vou começar uma dieta cetogênica mais pesada. Então, se você tem dúvida, me acompanha lá no Instagram, arroba julietheodoro.farm. Eu vou estar falando um pouco mais. E atividade física também vou estar realizando. Então, para perder gordura rápida, eu não estou falando, tipo assim, invenção não. Eu estou falando coisas que eu aplico, que funcionam, que eu passo para os meus clientes de consultoria. E lembrando que aqui eu falei de dois medicamentos, certo? Lipo-Free Fresh e Nibion Caps. O link está aqui embaixo, caso queira adquirir, certo? O Lipo-Free Fresh tem R$30,00 de desconto com o cupom Júlio Teodoro. E se tem alguma dúvida, quer participar da nossa comunidade, o link está aqui embaixo. Tchau, tchau. Grande abraço e a gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.